Com a referida campanha, esses dois organismos sindicais, ao operarem na província da Zambésia, pretendem garantir aos trabalhadores de diversos ramos de atuação que estes dois órgãos reguladores dos conflitos laborais não estão alheios aos despedimentos sem justa causa dos trabalhadores em diversos setores e que também não estão fora do contexto atual que o mundo vive, fizeram o lançamento da campanha e distribuíram máscaras aos trabalhadores e que esta campanha irá nos próximos dias estender-se para outros cantos da província. A maioria do mundo, por causa da doença Covid-19, foi adiado às cerimônias de 1º de maio. Aqui viemos fazer duas coisas. Uma, por que foi adiado, através desse panflete que foram distribuídos, os trabalhadores vão ver e vão ver a razão por que foi adiado. A segunda é que nós não podemos ficar atrás em relação a um assunto que se trata a nível do mundo. O país e na Zambésia não deixam atrás. E iremos falar e convencer, não só convencer os trabalhadores sabem, sensibilizar os trabalhadores no sentido de cumprir aquilo que são as informações e aquilo que são as prevenções que estão emanadas pelo Ministério da Saúde. As máscaras, neste momento, vieram para distribuir a todos os trabalhadores da província da Zambésia. Aqui foi apenas o lançamento. O Conselho é uma nova central sindical e sabemos que no país, na altura, tínhamos só a OTM, que saiu dos conselhos de produção. Depois daí foi criada a Confederação Nacional de Sindicatos Independentes e Livres de Moçambique. Os objetivos são os mesmos. A pena existir foram criadas duas centrais. Uma que é a OTM, a outra, a Conselho, fazem e trabalham em colaboração. Caetano Galhardo, secretário provincial da OTM Sindical na Zambésia, disse no justo seguinte. Como estamos a dizer que nós estamos a fazer um lançamento, nós estamos a prever distribuir cerca de 500 máscaras. Mas várias unidades que achamos que é necessário a nossa intervenção. Nós estamos a falar do setor hoteleiro, estamos a falar do setor informado e alguns locais de comércio. São as partes que nós achamos que estão ligadas diretamente com as pessoas, de contato direto. O que o trabalho de sensibilização às empresas estamos fazendo? Algumas empresas já levantaram aquilo que era a decisão tomada. Há quem já dizia que ia indemnizar as pessoas, e hoje voltou a dizer que não consideraram que não, ao invés de indemnizar, vou fazer escalas por aí fora. Por exemplo, aqui, na pensão ideal, já há a ideia de reduzir as pessoas. Mas, quando falamos com a gestão da empresa, opta por cancelar essa ideia e reorientar as pessoas no outro sentido. No ato do lançamento da campanha, havido nesta quarta-feira na cidade de Climani, os representantes destas duas organizações ofereceram cerca de 25 máscaras a igual número de trabalhadores de uma instância hoteleira na cidade de Climani. Marcelino Voabil e Caetano Fazenda Climani. Marcelino Voabil e Caetano